Fala galera, aqui novamente é o BOLTA, o canal BOLTAPLAYER e galera, nós estamos aqui hoje com o Front Knight Petro Royale, esse aqui é o de PC, com essa notícia aí de sair a versão para o Android, nós vamos jogar o de PC aqui pra começar a treinar, porque eu não sou muito boa nesse tipo de jogo, então a gente quer ficar fera quando sair a versão de Android, a gente tá sabendo como que é né, e como a versão vai ser a mesma galera, vai ser o mesmo jogo, o mesmo esquema, então a gente vai ter que jogar aqui pra fazer um aquecimento né, então a gente vai aprender junto aqui como que funciona as táticas, estratégia, morreu um bocado até a gente começar a matar esses camaradas filhos de uma rapariga né, então galera já estamos aqui e vai cair 100 nego, tá 98 ali, não sei se é 100, e tá até rolando uma musiquinha da hora aqui dentro do ônibus hein, é baixinho mas dá pra ouvir, e galera aqui vai ser tenso tá, a gente tem que começar pegando arma, pegando recurso e tudo mais né, e se eu morrer ela já tem um tanto dinheiro caindo, não sei se o senhor é negro demais caindo, ó ó ó ó, eu não vou cair agora, eu não vou cair muito perto deles viu, vamos caçar uma área aqui mais de boa pra gente cair, onde que eu vou cair, nem sei onde que eu vou cair, vamos pular agora, vamos lá pra frente, opa, vamos ali pra frente ali ó, pegar a casa da frente lá hein, não gosto de cair perto dos outros não, eles me matam, eles são muito melhores do que eu né, vamos ver se a gente cair naquela casa de ó, não nesse tanto aqui não, lá no da frente ó, estão quase chegando, vamos ativar o paraquedas, nós já tem um indo pra lá, meu Deus do céu, tem muito negro aqui, vamos pro outro lado, tem muito negro ali galera, não quer cair perto do povo não, vamos cair pra esse lado de cá ó, vamos ver se pelo menos eu não morro de cara hein, caímos aqui ó, já vamos começar pegando uma arma, vamos pular pra lá de cá, o que que tem aqui? vai começar equipando a gente hein, vamos quebrar isso daqui, a gente já começa a pegar recursos também, pegando tudo de aviso nossa, toma que a queda não me mata não pegar aqui, tem nada aqui não, baú, nem nada, vamos descer ruim galera, cai muita gente perto da gente e os cara mata mesmo pegamos aqui pegamos arma, tudo mais nada de cura, nada de escudo, nada de baú beleza, então já vamos equipar a nossa metranca aqui e sai aqui, vamos procurar a próxima casa hein espero que não tenha ninguém aqui não se tiver a gente vai meter chumba hein pegamos uma outra metranca aqui, apesar que eu não gosto muito dela não, porque ela é muito lenta, já morri e tem um baú aqui, vamos abrir o baú e o baú vai vir abri o poção peguei essa poção aqui, já vou usar ela hein ela já me deu um escudo essa poção e essa arma aqui brilhando mais que tudo nossa senhora galera, a arma que eu peguei será que ela é boa? parece hein, tamanho dela meu Deus do céu, eu quero testar em si alguém viu nossa senhora, tem alguém aqui? ninguém hein vem, vem, aparece alguém então enquanto não aparece ninguém, vamos pegar essa madeira aqui galera aqui tem que ficar na escolha que sempre aparece alguém ó, já tem um construir negócio ali embaixo olha só esse cara desgramado ó, ó, com que constrói rápido meu Deus do céu, eu não tenho essa habilidade ainda não por isso que a gente vai fazer esse aquecimento aqui enquanto chegar de androide, tá fera isso aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui pegar muita madeira pra construir defesas apesar que eu não tô craque na construção tem que ser rápido pra construir o estranho porque eu já tô ouvindo um tiro tem alguém atirando por aqui acho que não foi em mim não, hein meu Deus do céu, galera esse, tá, é tenso isso é tenso você fica com o coração na mão ainda mais que você tá começando a jogar eu joguei só uma vez só pra mim ver como que eram os botões e morri meio que no começo então eu mereço um like aí galera dá um like, se inscreva nesse canal aí, véi leva aí, camarada vamos correr aqui, ó deixa eu ver se eu tô dentro da área segura eu tô bem dentro da área segura então não precisa se preocupar com a área segura não isso é ruim porque quer dizer que tem muita gente aqui também quero usar isso aqui, hein nossa, vai demorar pra atirar só que eu quero atirar agora deve fazer um barulhão e eu não quero um barulhão aqui não gente, esse jogo é muito top mesmo, viu e ó, minha cara aqui, hein a câmera deu um pau aí pra gravar então a gente ficou sem a câmera aí no começo aí mas agora a gente vai tá com ela aqui aquilo ali, será que tem coisa ali? nossa, eu fico muito tenso de vir nessas áreas aqui que eu não sei se tem gente ou não a gente vai começar olhando aqui, ó se tem alguém nossa, um airdrop ali, hein com certeza vai ter nego ali, hein vamos ver se vai chegar nego ali se você é o primeiro nossa senhora, tô com medo de pegar isso aqui caiu do meu lado praticamente que susto deu estranho, esse trem caiu tudo lá embaixo será que eu morro se eu caia assim? vou pegar isso aqui o que isso faz? não sei o que isso vira e vira faz, não o que isso vira e vira faz? vamos tomar nossa, mas demora, hein nossa, se chegar alguém aqui vai me matar aí ele me deu escudo, hein que bacana se esse aqui for escudo eu vou guardar também essa arma aqui, o que que ela é? vamos pegar hum, tem duas metralhadoras agora, hein quero ver quem vai vir vou ficar com ela na mão, não sou besta agora eu quero testar, hein encaixar o nego pra gente testar opa, deu um x ali por que deu um x ali na frente? ah tá, foi aí que eu tava mirando a pedra vamos ver qual que é o meio da área segura nossa, eu tô aí, literalmente no meio da área segura nossa, tem uma coisa que vai vir nego aqui, hein será que vai vir nego aqui? vamos correr pra que a casa ali, ó mas pelo canto, pela calada, hein essa arma é lenta, mas ela vai tirar pra cacete, hein vamos ver se tem gente me olhando aqui ninguém nossa, galera, é muito tenso isso aqui, hein porra, nossa, eu até assustei agora tá vindo a nevo, hein agora, a nevo aqui, ó ainda tô na área segura vamos ver se a gente acha uns negros correndo pra esse lado aqui e tem 28 vivos, hein 28 vivos mas eu não morri direto, hein ali, achei um, ó vamos ver se a gente vai pro lado de cá, ó quero testar é matar ou morrer mas só se eu morrer, hein nossa, olha o tiro tem nega tirando atrás de mim não tem ninguém é só da frente mesmo ali, galera, ó ele tá muito longe vamos esconder, esconde, 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 esconde será que eu pego ele? se tiver alguém caçando ele vamos dar uma volta aqui vamos correr, correr pra cá correr pra cá será que ele me viu? será que ele me viu? cadê ele, hein? e se ele tiver me visto escondido? vamos pra cá vamos correr pra trás da casa se tiver alguém dentro dessa casa aqui vamos dar a volta aqui, ó na calada tem uns trens caídos ali, ó ele matou alguém ele matou alguém ele é pilantra cadê, hein? gente vamos pro cante cá dentro do campo de futebol, galera você tá doido esse trem é doido demais, galera vamos pra cá, hein vou nem tentar pegar a arma, não nossa, essa arma aqui é bonita, hein parece igual a minha essa aqui é dourada acredito que dourada seja melhor aqui não tá gente, cadê o cara? será que ele tá me caçando aqui por trás? ninguém, hein? tem ninguém, hein? tudo na calada se eu escutar ele deve ter entrado na mata, hein? agora vai fechar o cerco da área segura vamos ver a névoa tá vindo vamos ver se apareceu alguém aqui e tá escurecendo também, hein? tem ninguém aqui, galera vamos pra essa casa aqui ver o que tem aqui aqui até agora eu não tenho cura, não se alguém tirar de mim eu tô ferrado ninguém nada aqui vamos ver como que tá o meio da área segura tá, a gente vai correr mais pra área segura aqui vamos correr aqui pra frente ó, achei, achei tem um atirando em mim tem um fedaputo atirando em mim vamos dar uma volta aqui cadê, hein? quem que atirou em mim? a névoa tá vindo, ó ninguém, vamos correr aqui então vamos sair quebrando sei que tem alguém correndo aqui atrás então, hein? vamos enfiar na mata aqui vamos ver se aqui tem alguém aqui, ó nossa senhora essa metadeadora é muito lenta, galera eu achei que ela ia ser boa meu Deus do céu eu morri, velho tem mais outra atirando ali cacete aí o cara aí veio de cima matou o que me matou era ele que tava atirando em mim aquela hora gente então, essa aí ficou pra experiência aquela metadeadora que eu peguei ela é muito lenta, galera então a gente tem que fazer as estratégias certas olha o quante de coisas que tem ali, ó nossa senhora, hein? mas, galera valeu aí sobrevivir aí entre os 15, 10 sei lá quanto que foi, né? então no próximo vídeo a gente vai treinar mais fazer uma vitória pra esse treino aí, galera então, muito obrigado por ter visto o vídeo eu sou o Balto se inscreva no canal deixe seu like compartilhe com o amigo sou o Balto até a próxima e fui!